Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA. Eu sou o Diego e na aula de hoje eu vou estar atendendo a uma sugestão de vocês e a sugestão eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela que foi uma sugestão, um comentário que vocês colocaram, então, aqui para gravar essa aulinha de índice correto com dois ou mais critérios dentro ali do VBA. Então, vocês estão vendo que a gente pega a sugestão de comentários e grava vídeos para vocês. Então, não deixa de colocar aqui seu comentário, sua sugestão, um tema que você está precisando, uma parada que você tentou ali no trabalho, não deixa de mandar isso daí. Bora para a vinheta! Antes da gente começar, já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e lembra que aqui na descrição é só clicar em ver mais. Tem algumas coisas. Primeiro, eu sempre deixo um mini curso gratuito de VBA ali para vocês. Segundo, a planilha que eu estou usando, com gabarito, tudo está lá também. E o primeiro link aqui da descrição é o nosso curso completo de VBA. Se você quiser entrar em mais detalhes e saber mais, é só você clicar lá. Bom, dito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Essa sugestão eu tinha pedido para a gente criar um índice correspi com dois ou mais critérios no VBA. Então, primeiro, vamos ver como é que a gente faria isso no Excel. Depois, a gente vai progredindo ali para os dois ou mais critérios e coisas do tipo. Show de bola! Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Eu estou procurando uma aula e eu quero saber qual é o tamanho dessa aula. Então, eu poderia vir aqui, aula soma 6, ctrl-c, ctrl-v. Como é que eu faria isso? Eu poderia usar um proc v, eu poderia usar um índice correspi. E detalhe, se você nunca viu um índice correspi, não tem problema. Primeiro, vou pedir para o pessoal deixar aqui no cardzinho uma aula de índice correspi ali no Excel para vocês entenderem como é que a gente faz e eu vou explicando também ao longo da aula de hoje. Então, mano, igual índice, tem que lembrar do acento. A gente vai ter dois argumentos na fórmula índice, a matriz e o número da linha. Então, a matriz é onde a gente tem a nossa resposta. Nossa resposta é o tamanho, coluna do tamanho, ponto e vírgula. Número da linha é justamente qual linha dessa matriz para a sua resposta. Só que a gente não sabe qual é a linha. Se eu soubesse qual era a linha, eu já saberia a resposta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar por soma 6 nessa matriz daqui. E aí, eu tenho que dar o quê como resposta? A linha do soma 6, perfeito. Quando eu encontrar a linha do soma 6, repara, 1, 2, 3 é a mesma linha do tamanho. 1, 2, 3, essa é a resposta. Essa é a lógica do índice corresp. O índice diz a matriz e o corresp vai dizer qual é o valor procurado, soma 6, onde eu estou procurando, na matriz de aula, ponto e vírgula zeta, porque eu quero uma correspondência exata. Fecha parênteses. Então, isso daqui vai me dar o quê? Um número. Qual o número? Em qual posição esse valor está nessa matriz? Então, 1, 2, 3. Isso daqui vai virar 3. Como é que eu faço para descobrir isso daqui? Aqui, aperta F9. Quando você aperta F9 ou F9 no seu teclado, o Excel faz uma conta com aquilo que está selecionado. Então, isso daqui virou 3. Se você quiser voltar à fórmula, Ctrl Z. Perfeito. O que ele vai fazer? Me dá o enésimo item. E aqui a gente vê o que é o terceiro item, 1, 2, 3, dessa matriz. Perfeito. Fecha aqui o parênteses, dá um Enter. Está lá. Longa, soma 6, longa. Se eu mudar aqui para a PROC V, vai para a curta, Calculate, vai para a curta e por aí vai. Perfeito. Essa é a lógica do índice corresp. E, de novo, tem aqui no card uma aula em mais detalhe para você entender isso daqui. Show. O pedido dessa aula tinha sido índice corresp com dois ou mais critérios. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Ao invés de procurar só o nome da aula, porque o nome da aula tem um soma 6 aqui, mas eu tenho um soma 6 aqui também. Um é longo, outro é curta. Repara, ele me respondeu primeiro. Então, quando eu coloco com mais critérios, eu consigo especificar certinho o que eu quero, esse daqui ou esse daqui. Por exemplo, se eu quiser procurar soma 6 do João, esse é o único que eu tenho, soma 6 do João. Esse daqui é do Fred, do Alfredo. Beleza. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Um outro critério. A aula é o nosso primeiro critério. E aqui, o professor, então vamos colocar, ó, Ctrl D, para ele descer isso daqui, ó, professor. Beleza. E aqui eu vou colocar, ó, João. Beleza. Como é que eu teria que alterar esse meu índice corresp? O índice corresp, como foi pedido aqui para a gente, ele não tem dois ou mais critérios. Então, eu consigo colocar um único critério nele. Para eu ter que fazer isso daqui, eu teria que fazer uma gambiarra, que é o quê? Criar um código com a aula e o professor. Como é que eu faria isso? Aqui nessa coluna, eu criaria uma coluna auxiliar, que teria, ó, igual, o professor. E eu vou juntar, ó, e comercial, porque ele vai juntar dois textos com a aula. Então, o que eu vou ter aqui, ó? João Proc V, e quando eu der um duplo clique, eu vou ter lá, ó, João Proc V, João Soma 6, Aula Proc Leite, por aí vai. Aí, agora sim, eu consigo fazer o meu correto. Então, eu viria aqui, ó, ao invés de procurar Soma 6 na coluna de aula, eu vou procurar o professor junto com o nome da aula. Então, ó, G3 concatenado com Soma 6, que é exatamente a estrutura que a gente tem aqui. Aonde? Não é mais na coluna C, é na coluna E. Quando eu der um Enter, agora sim, ele juntou os dois. E aí, se eu vier aqui e colocar Alfredo, agora ele encontra direitinho. Porque eu juntei os dois e agora eu fiz o índice corresp. Essa seria a forma de usar dois ou mais critérios, ali no índice corresp, por dentro do Excel. Só que aí a gente tem que fazer algumas gambiarras. Como é que eu poderia fazer isso criando uma função tipo igual, índice corresp, é, dois critérios. Ou algo do tipo. Eu queria ter essa função. Então, vamos criar essa função usando as functions dentro do VBA. Agora que a gente já tem esse contexto todo. Então, vou apagar isso daqui, ó, delete. E vou voltar aqui, ó, posso apagar essas duas aqui, ó, delete. E vou tirar isso daqui. Agora a gente vai fazer o quê? Entrar lá dentro do nosso ambiente VBA e ver como a gente vai criar a função índice corresp exatamente do jeito que a gente quer. Então, ó, alt F11. E aqui eu já tenho o quê? Uma funçãozinha pronta. E que função pronta é essa daqui? A função do PROC V dentro do VBA. Que foi uma aula que a gente gravou há um mês atrás, mais ou menos, um mês e pouquinho, mostrando como a gente faz para criar uma função PROC V dentro do VBA. E por que eu estou usando? Porque a lógica do índice corresp é muito parecida com a do PROC V. É, tem uma coisinha ou outra diferente, mas a lógica é a mesma. Então, a gente vai partir exatamente da mesma função, se você quiser saber como a gente chegou aí. Eu vou te explicar, mas se quiser ir em mais detalhes, entra lá nessa aula que eu pedi para o pessoal deixar no canal. Beleza. A gente tem aqui um comentário que usa o Worksheet Function. Que, de novo, se você não sabe o que é, vou pedir para o pessoal deixar uma aulinha de Worksheet Function para você. Mas, Worksheet Function nada mais é do que uma forma de usar, dentro do VBA, as funções do Excel. Então, por exemplo, se eu quisesse chegar aqui no VBA e colocar PROC V, ele não entende. O que eu teria que fazer? Worksheet Function, ponto. E aqui eu coloco o nome da função do Excel, só que em inglês. Que aí seria o VLOOKUP. Perfeito. Essa é a forma de usar as funções que já existem dentro do Excel, aqui dentro do VBA. Que foi o nosso primeiro passo aqui dentro da aula de PROC V que a gente tinha feito. Só que a gente não vai fazer isso daqui, não. Eu vou criar a minha funçãozinha do índice correto com dois ou mais critérios. E aqui a gente tinha criado uma macro, só que eu quero criar uma função. Para eu criar uma função, eu tenho que fazer assim. Function, nome da função, e aqui eu termino. Começa com Function e termina com End Function. Agora, olha o barato. Se eu chegar aqui dentro do Excel e colocar índice corresp VBA. Que é exatamente o nome da função que eu tenho aqui. Aqui, daqui, ele tem essa função. Então, tudo que eu passar aqui para ela, com argumento, exatamente como a gente faz no Excel, soma. Tem o nome da função, tem os argumentos. Vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer lá dentro do VBA. Então, beleza. Aqui dentro, a gente tem que colocar os nossos argumentos. E aqui fora, a gente tem que dizer o que é a nossa resposta dessa função. Então, por exemplo, como resposta essa função vai me dar o quê? Um texto? Uma data? Um número? Não sei. Pode ser qualquer coisa. Quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente coloca assim, asVariant, que é um tipo global. Ele aceita qualquer tipo de variante. Então, a minha função, ou seja, a resposta da minha função, aceita qualquer tipo. Beleza. Vamos pensar nos argumentos. valor procurado, que é o valor que eu estou procurando. Ou a gente pode fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente vai ter mais de um critério ali. Então, o que a gente vai fazer? Valores procurados. AsVariant. Beleza. Então, isso daqui, a gente vai chamar de mais de um valor, que pode ser um valor, ou dois, três, quatro, cinco, e por aí vai. São os nossos critérios. A gente pode colocar também critérios. O nome aqui não importa, mas vai ser o que vai aparecer aqui. Igual, índice corresp. Se eu vier aqui, ctrl, shift, a, ele me mostra o nome dos argumentos. Então, aqui você vai ter o critérios. E também serve para você não se perder. Então, o nome que você achar melhor aqui para o argumento. A gente pode colocar critérios, argumentos, coisa do tipo. Beleza. Mas como a gente quer criar primeiro um exemplo simples, tipo o que a gente tinha feito. Vamos criar um índice correto. E depois a gente progride, vamos fazer a mesma coisa no VBA. Vai ser o critério, que seria o nosso valor procurado. E aqui eu coloco outra coisa, que vai ser intervalo as range. Então, repara o que eu falei. Eu vou ter um valor procurado, que é um tipo Variant. Por quê? Eu posso procurar por um número, por um texto, por uma data, qualquer coisa do tipo. E aqui eu tenho outra coisa também, que é o meu intervalo. Que é, aonde eu vou procurar esse valor daí? Beleza. Tem essas duas coisas. Com essas duas coisas, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. O que eu fazia na função PROC V? Eu fazia, para a variável linha, começando no valor 2 até 500, eu vou percorrer cada uma das linhas do meu intervalo. Então, no caso, seria de 2 até 12, nesse caso daqui. Mas eu posso passar uma matriz muito grande. Então, eu teria que percorrer tudo. O que eu faço? Vejo se cada uma das células daquela linha é igual ao nosso valor procurado. Se for igual ao nosso valor procurado, então o que eu faço? Eu já tenho aqui a minha resposta e eu saio da minha máquina. Se não for, eu vou para a próxima linha, vou para a próxima linha, vou para a próxima linha. Eu deixei isso daqui para a gente entender a lógica, que é exatamente a mesma. A gente vai procurar dentro de um intervalo, qual intervalo? Esse daqui. E se for aquele valor, beleza. Se não for, a gente vai para o próximo. Então, vamos lá. Vou tirar isso daqui e vou usar uma outra estrutura de repetição. Como a gente já tem um intervalo definido, ela fica mais fácil. A estrutura que a gente vai usar é a for each, que a tradução literal seria para cada. E aqui a estrutura seria assim, para cada item em todo next. Qual que seria essa lógica daqui? Ou para cada parte dentro do todo. O for each, ele percorre partes pequenas dentro de um todo grandão. Por exemplo, o que seria o nosso todo? Um intervalo completo. Então, intervalo. Qual que é a parte menor de um intervalo? Uma célula. Então, o que eu faria? Para cada célula dentro desse intervalo que está sendo passado ali para mim, o que eu vou fazer? percorrer e eu vou fazer alguma coisa. Eu vou verificar o valor dessa célula. Por exemplo, vou chegar aqui e vou fazer message box célula, ponto, velho. Beleza. Então, eu estou dizendo qual que é o valor dessa célula. E eu vou colocar isso aonde? Dentro de uma caixinha de mensagem. Então, vamos tentar usar essa função para ver o que ela está fazendo. Vou fazer o seguinte. Igual. Índice correto. E aqui a gente pode usar aquele macetinho, Ctrl Shift A, que ele vai me dar os argumentos. Valor procurado. A gente ainda não está fazendo nada com ele, mas vou colocar aqui. Esse é o meu valor procurado. Intervalo. Qual que vai ser o meu intervalo? Daqui até aqui. Beleza? Vou dar um Enter. Olha o que ele fez. Proc V. Vai para o próximo. Soma 6. Próximo. Calculate. Entendeu? Ele está olhando cada uma das células e está colocando dentro da minha caixinha de mensagem. Perfeito. Está lá. Foi isso que ele fez. Mas é isso que a gente quer fazer? Não. Eu quero verificar se essas células são iguais ao meu valor procurado. E se for igual ao meu valor procurado, o que eu vou fazer? Dar o valor de resposta. Então, vamos tentar entender como é que a gente vai fazer isso daqui. Repara que a gente colocou só um intervalo. Então, a gente está pegando só um intervalo de procura. Vamos fazer isso aqui, então. Vamos testar. E depois a gente vai adicionar o nosso intervalo de resultado. Pronto. Pronto. If célula ponto velho, ou seja, o valor da célula que eu estou analisando, do intervalo, for igual a valor procurado, que foi passado para a gente como argumento, then and if. O que eu vou fazer? Message box, só para a gente testar. A shake. Fechei aqui. Então, o que eu estou fazendo? Percorrendo todas as células. Se ele encontrar o valor procurado em uma daquelas células, então ele vai fazer o quê? Caixinha de mensagem dizendo, achei. E aí, lembra, nunca viu a estrutura if? Ela é uma das estruturas mais simples que a gente tem aqui dentro do VBA. E tem a aulinha dela aqui também. Pedir para o pessoal deixar no card aqui para você. Show de bola. Só que se ele achou, eu quero continuar procurando esse valor aqui? Não. Eu vou perder tempo da minha máquina. Então, eu vou perder tempo de processamento. Eu vou perder poder de processamento no meu computador. Então, assim que eu encontrar aquele valor, o que eu faço? Eu termino a minha máquina. Então, eu faço isso daqui. Exit function. Eu saio da minha função. Cheguei aqui. Achei aquele valor. Acabou. Eu não quero continuar percorrendo. O que é que pensa? A gente está procurando um intervalo pequenininho. Mas e se eu passar esse intervalo? Que são 1.048.576 células. Ele vai ficar um tempo bom procurando de forma desnecessária. Que eu sei que se ele achou, ele não precisa mais. 1, 2. Achou aqui. Eu preciso ver o resto? Não preciso. Então, ele para ali. Vamos ver isso daqui. Igual índice com o resto. Eu estou procurando esse valor. Ponto e vírgula. Em qual matriz? Aqui. E vou dar um em. Achei. Ele encontrou o valor naquela matriz. Perfeito. E a minha resposta é zero. Eu não estou dando resposta nenhuma. Eu falei qual o valor da minha função vai retornar? Não falei. Eu posso falar isso? Posso. Vou fazer assim. Índice corresp contra o espaço. Que ele preenche aqui para mim. Ele completa o texto. Vai receber o quê? Célula ponto velho. Por exemplo. Se ele achou, eu vou colocar o valor da célula que ele achou ali. Só para mostrar como é que funciona. Então, aqui. F2. Enter. Achou o valor. E colocou ali o valor. Agora, e se ele não achar? Por exemplo. F2. Ao invés de procurar nesse intervalo. Se eu colocar no intervalo onde ele não vai achar. Enter. Não deu a caixinha de mensagem e não colocou nada como resposta. Não tem nada. Ele não achou. Então, o que a gente pode fazer? Se ele não encontrar nada, eu posso fazer isso aqui. A minha função vai receber como resposta o quê? Não encontrei esse valor procurado. Pode ser assim também. O que eu vou fazer? F2. Enter. Não mostrou a caixinha de mensagem. Está lá. Não encontrou esse valor procurado. E ele está aqui fora da minha estrutura. Por quê? Ele já percorreu todas as células e ele não achou. Como é que eu sei que ele não achou? Porque ele não saiu da função. Se ele saiu da função, é porque ele já colocou o valor. Mandou a caixinha de mensagem e ele achou. Então, se ele achou, ele nunca vai chegar até aqui porque ele sai no meio. Então, se ele chegou até aqui, ele não achou nada. Então, ele roda dessa forma. Beleza. O que falta para a gente completar? Mudar isso daqui para intervalo procura. E agora a gente vai ter um outro intervalo. Intervalo resposta as range. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Eu vou procurar onde? No meu intervalo de procura. Beleza. Mas eu quero um outro valor, que é o meu intervalo de resposta. É nesse intervalo que eu vou pegar a minha função. A minha função não. A minha resposta. Então, vamos lá. Aqui eu estou procurando dentro de intervalo procura. E agora, se eu encontrei, eu quero mandar essa caixinha de mensagem? Não. A gente só fez isso para testar. Mas o meu índice correspi VBA vai ser o quê? A célula que está na mesma linha da célula que eu encontrei. Só que ela está onde? No intervalo de procura? Não. Ela está dentro do intervalo de resposta. Só que para e passa aqui comigo. Eu estou percorrendo cada uma das células do intervalo de procura. Então, estou aqui. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Achei. Beleza. Como é que eu faço para pegar essa célula? Eu não estou percorrendo esse intervalo. Então, eu não sei como é que é. O que eu tenho que fazer? Criar um contador. Um contador que começa assim. No valor 1. Achou? Não. Ele faz o quê? 2. Achou? Não. 3. 4. 5. Achou? Sim. O que eu vou pegar como resposta? O quinto item dessa outra matriz aqui. Perfeito. É só a gente criar esse nosso contador, então. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar a nossa variável. De contador. Contador as long, que é um número inteiro muito grande, que vai funcionar muito bem para o contador. Cont é igual a 1, que ele começa no valor 1. E aí, o que a gente faz? Aqui no final, para cada iteração, então, está na célula. Não achou? O que ele vai fazer? Cont igual a cont mais 1. Lembra que quando a gente não achava, a gente fazia o quê? Somava 1. 1, 2, 3, 4. E para você somar 1, numa linguagem de programação, em um contador, você faz o seguinte. O contador vai receber ele mesmo, mais 1. Então, pare e pensa. Ele começa lá, com o valor 1. Não achou? 1 mais 1 dá quanto? 2. Então, o contador vai receber 2. Vai para o próximo. Contador é quanto? 2. 2 mais 1 é quanto? 3. O contador vai receber 3. Então, ele sempre vai somando de 1 em 1 ali. Beleza? Só que até agora, a gente não achou a nossa resposta. Para isso, a gente já tem. A gente ainda não achou, mas a gente já tem a nossa resposta. O que a gente tinha feito? Estou procurando aqui. Na de procura. No intervalo procura. 1, 2, 3, 4, 5. Achei aqui. O que eu quero? O quinto item. 1, 2, 3, 4, 5. No intervalo resposta. Como é que eu vou fazer isso? Aqui. Ao invés de dar como resposta a célula, que está no intervalo procura, vou colocar assim. Intervalo. Resposta. E aqui, entre parênteses, eu consigo dizer. Qual que é o item daquela matriz ali que eu quero como resposta. E eu vou colocar o quê? O meu contador. E esse meu contador, a gente já sabe que está me dizendo. Qual que é o item que eu quero como resposta. Vamos ver isso daqui como é que está funcionando. Vou chegar aqui. igual, índice correto de PVBA. Eu vou procurar o valor soma 6. Aonde? Aqui, como intervalo. Procura. Ponto e vírgula. Intervalo e resposta vai ser esse daqui. Fechei parênteses. Se tiver tudo certo, ele tem que colocar soma 6 longa. Está certinho ali. Ele pegou longa. Se eu mudar aqui para PROC V, tem que virar curta. Então, ele já está funcionando ali direitinho. Então, recapitulando. Vou percorrer todos os itens do intervalo procura. E eu vou fazer o quê? Aqui, se aquela célula for exatamente igual ao nosso valor procurado, então, a resposta vai ser um item que está na mesma linha. E para a gente descobrir se a gente usou o nosso contador, começa com 1 e a gente vai aumentando de 1 em 1, na mesma linha do intervalo resposta. Perfeito. Se encontrou, ele sai da função. Agora, ele não encontrou, ele faz o quê? Não encontrei esse valor procurado. Então, eu posso aqui até passar um intervalo muito grande. Então, vou procurar esse intervalo gigantesco. Esse intervalo gigantesco, ele responde rapidinho também. Por quê? Ele encontrou aqui e ele para. Ele encontrou, se for essa daqui, encontrou aqui e ele para. Então, é muito rápido. Agora, se eu não colocasse esse exit function, ele ia ficar lá e não ia parar nunca. Ia ficar demorando bastante para dar essa nossa resposta. Beleza. A gente conseguiu criar, então, o índice correto. Como é que eu faço para adicionar critérios nisso daqui? Vamos ver. Volto para o VBA. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou mudar essa ordem aqui. Por quê? Vou CTRL X. Vou colocar aqui. CTRL V. Vírgula. E o meu intervalo procura vai ficar ali do lado. Na verdade, eu vou mudar bastante a ordem. O meu valor procurado vai ficar aqui. Resposta vai ser o meu primeiro argumento. Valor procurado vai ser o segundo. E intervalo de procura vai ser o terceiro. Por quê? Quando a gente tinha um valor procurado, um valor de procura e um de resposta, isso faz sentido. Pode colocar naquela ordem que dava. Agora, eu vou ter múltiplos valores procurados e intervalos de procura. Então, esse daqui seria valor procurando 1, intervalo procura 1. Então, aqui a gente já tem que se atentar. Mudei os meus argumentos. Eu tenho que mudar aqui também. 1, 1. Senão, não vai fazer sentido. Quando ele for buscar aquele valor, ele não vai encontrar aqui nos argumentos e vai dar problema. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vírgula. Optional. Em valor procurado. 2 as variable. Vírgula. Vou até apagar essa view e clicar aqui embaixo. Olha o que ele faz. Esse optional, ele fica em azul. Por quê? Esse argumento aqui é opcional. Eu estou dando a possibilidade dessa minha função aceitar mais de um argumento de procura. Mas eu não necessariamente quero esse valor de procura. Então, o que eu vou fazer? Coloquei ele como opcional. Vírgula. Optional. Intervalo. Procura. 2 as variable. Beleza. Opcional também. Então, esses três argumentos aqui são obrigatórios. Depois, eles são opcionais. Ah, Diego, por que eu não tenho intervalo de resposta 1, 2, 3? Porque a minha resposta está sempre no mesmo lugar. Lembra? Aqui, eu ainda quero achar o tamanho. Esse continua sendo o meu intervalo de resposta. Só que agora, eu tenho esse intervalo de procura. E eu tenho esse intervalo de procura também, que é o meu professor. Beleza. Adicionamos argumentos. Mas eu quero ver como é que vai mudar a minha função. Eu vou continuar procurando todas as células no meu intervalo de procura 1? Sim. Então, continuo procurando aqui. Tá, 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 tá. Achei. Beleza. O que eu tenho que fazer? Ver se essa célula que está no item 1, 2, 3, 4, no intervalo de procura 2, corresponde ao nosso valor procurado 2. Por quê? Se ele não corresponder, não faz sentido. Eu posso continuar aqui. Então, ao invés de acertar só um critério, que nesse caso é esse daqui, é igual ao valor procurado 1? Já estava certo. Agora eu vou ter que ver, isso daqui é igual ao valor procurado 1? Sim. O intervalo procura 2 no conte, que é esse item aqui, que a gente está usando como exemplo, é igual ao valor procurado 2? Sim ou não? Se é, beleza. Encontrei quem eu queria. Não é? Não. Nada feito. Então, eu não vou fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Beleza. A célula é igual ao valor procurado 1. Então, já vou colocar minha resposta aqui no que eu estava fazendo antes? Não. Eu tenho que fazer uma outra verificação. E qual verificação vai ser essa? If valor procurado 2. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Is, a gente vai usar uma funçãozinha do VBA. Is missing. O que significa is missing? Já tem uma aulinha aqui no canal sobre todos esses is missing, is empty, is integer, is, qualquer coisa. Aulinha no card aqui para vocês. Ela vai te dar uma resposta verdadeira ou falsa. E qual é a pergunta que a gente está fazendo? Está faltando esse argumento daqui? O que é esse está faltando? Se eu informei ele ou não. Como ele é opcional, eu tenho essa ambiguidade aí. Eu posso colocar ele ou posso não colocar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar primeiro se ele está lá. Por quê? Se ele estiver, aí sim, eu tenho que ver se o valor procurado 2 está correspondente também. Beleza? Agora, se ele estiver faltando, aí eu não preciso fazer nada. Então, ó. Is missing, ele está faltando? Então, tab and if. Vamos lá. Encontrou a célula do valor procurado 1. Beleza? Então, a gente estava aqui, ó. Vamos fazer com um exemplo concreto. Soma 6. Está aqui, ó. Achou aqui. Soma 6. O que eu tenho que fazer? Ver agora se esse valor foi informado. Se eu tenho um valor procurado 2. Então, ó. Esse argumento está faltando? Se ele estiver faltando, o que eu vou fazer? Colocar exatamente daquele jeito ali. Perfeito. Já está certo. Ele já encontrou. Agora, else. Ou seja, esse argumento aqui não está faltando. O que eu tenho que fazer? Ver se esse item daqui, que nada mais é do que o intervalo procura 2. Conte. Por quê? Um, dois. Um, dois. É igual ao valor procurado 2. Vamos fazer isso lá dentro do VBA. If valor procurado 2 é igual a intervalo procura 2. Conte. Então, end if. Se, vamos recapitular esse último item daqui. Se o valor procurado 2 estiver faltando, significa que eu só passei um argumento. Então, ó. Continua exatamente o que a gente estava fazendo. Agora, segundo caso. Ele não está faltando. Significa que eu passei esse argumento. Então, eu tenho que ver. Se o valor procurado 2 é igual ao intervalo procura 2 do conte. Se for igual, então, aí sim. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó. Um tab. O meu índice correto do VBA vai ser o intervalo resposta com os. Perfeito. Então, nesse caso aqui, perfeito. Está tudo certo. O que eu tenho que fazer? Um passo a mais para verificar se aquele valor está ali certinho. Se ele tiver, beleza. Se ele não tiver, nada feito. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu vou colocar soma 6 e vou dar, ó. Enter. O que ele fez aqui, ó? Ele está me dando o valor. Vamos ver os meus argumentos. Ah, está explicado. Eu inverti a ordem aqui, ó. Mas eu não inverti a ordem dos meus argumentos. Então, ele está falando, cara, não faz sentido o que você está me perguntando. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos apagar e vamos usar aquele macetinho, ó. Ctrl Shift A. Qual que é o meu intervalo de resposta? D. Qual que é o meu valor procurado? Esse. Qual que é o meu intervalo procura 1? Ou seja, onde está esse valor? Aqui. Valor procurado 2. Eu vou colocar alguma coisa? Não. De cara, eu não vou colocar nada. Vou apagar e vou dar Enter. Está funcionando? Soma 6 long. Está funcionando. Então, a gente viu que, mesmo adicionando coisa na nossa função, o que a gente já tinha feito não parou de funcionar. Então, beleza. Se eu mudar aqui, ó. If Calculate tem que ser curta. Calculate curta. Beleza. Então, vamos deixar, ó. Soma 6. Show de bola. Agora sim, vamos adicionar o segundo valor procurado, que a gente nem tem escrito, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos mudar agora. Vou colocar o Alfredo. De cara. Alfredo. F2. Ponto e vírgula. Segundo valor procurado. Professor. Ponto e vírgula. Professor que eu tenho aqui. Quando eu der um Enter, tem que aparecer o quê? Curta. Tem que deixar de ser longa. Dei um Enter. Curta. Já está funcionando direitinho. E se eu mudar para João? Longa. Quando eu não coloco o argumento aqui, ele funciona. Quando eu coloco, ele funciona também. Então, a gente conseguiu colocar dois critérios. Diego, quero colocar um terceiro critério. Quero colocar um quarto critério. Você consegue, de algumas formas, fazer isso. Você consegue seguir essa mesma lógica que a gente fez aqui. Se for um terceiro argumento, é muito tranquilo. Você vai dar um Ctrl C nisso daqui. Vai ter um intervalo. Vai dar um Ctrl V. Valor procurado. 3. Intervalo procura. 3. E aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ver, antes de colocar isso daqui como resposta, você vai ver se tem um valor procurado. Na verdade, aqui vai permanecer certinho. Se você não passou o valor procurado 2, você não passou o 3 também. O que vai mudar? Aqui. Se ele encontrou, aqui você vai ter que ver o quê? A mesma coisa. Vai ser isso aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Aqui, ó. Pá, pá. Basicamente isso. Que é isso que você vai ter que ver. Tem valor procurado 3? Não tem. Se tiver valor procurado 3, 3. Essa vai ser a sua resposta. E aí eu deixo aqui, ó. Já está prontinho. É simplesmente Ctrl C, Ctrl V mesmo. O que a gente fez? Só copiou o que a gente já tinha feito e adaptou para um terceiro argumento. Então, a lógica é. Achei o valor. O que eu faço? Tem o segundo argumento? Não tem. Pronto. Já parei aqui. Não. Tem o segundo argumento. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver se o valor é igual ali no segundo argumento também. Show de bola. Agora, se eu tiver o terceiro argumento, eu tenho que fazer essa mesma coisa aqui também. Bora testar para ver se está funcionando. O que a gente pode usar como terceiro argumento? Curso. Curso. Opa. Curso Excel. E aqui, ó. Vou só copiar o pincel. Pá. Para pegar a bordinha também. Curso Excel. O que eu vou fazer? Passar o terceiro argumento. Excel. Está onde? Aqui. Pum. Enter. Está lá. Longa. Continua funcionando. E se eu passar aqui? Alfredo. Está lá. Curso. Continua funcionando. Então, você consegue fazer isso, essa adaptação para três critérios, para quatro. Se forem muitos critérios que você tiver ali, tipo infinitos, 50, 100 critérios, aí você vai ter que pensar de uma outra forma para deixar isso daqui mais eficiente, que vai depender do número de argumentos que foram passados. Aí a gente aumenta o nível de complexidade. Mas aqui a gente já conseguiu resolver esse problema e eu acho que já conseguiu trazer bastante coisa nessa aula. Então, a gente viu tanto índice corresp, viu como a gente pode usar as funções, viu como a gente usa as variáveis, smithing, viu como a gente usa estrutura de repetição. Então, teve bastante coisa aqui nessa aula que eu espero que você tenha gostado. Mas, se você quiser saber como a gente pode fazer com N critérios, deixar isso daqui mais complexo, mais elaborado, mais robusto, já sabe. Deixa aqui nos comentários que essa aula foi um comentário que vocês mandaram. Então, se tiver gente pedindo, se tiver like nesses comentários aí, a gente grava uma aula para vocês. Espero que você tenha gostado, tenha deixado like no vídeo, se inscrito no canal, clicado no sininho, pegado aqui a planilha na descrição, o mini curso, tudo isso daí que está gratuito para você e também que você tenha deixado um comentário com uma sugestão de tema. Eu quero saber um tema que você quer aprender para poder gravar uma aula para você. De novo, espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.